20 mil e 20 contos Pode tirar o original, mandou 3 reais Marzilto Mieste Clássico Beleza, meu nobre Ele tem 2 PHDs e publicou 6 livros Por favor, recebam Demi Nelson Ah, flipar que é da hora Bandinha, minhas alunas, como estão se sentindo hoje? Eu sou o Carrot, mano Olha o ali, olha o ali Eu gostaria de compartilhar com vocês toda a minha Não é não Minhas palavras são como balas E se você me der Esse cacho não é foda Ai, meu Deus Elick, silêncio Não, não, está tudo bem Logo, logo ele ficará sem gás Não é não Eles colocaram um terninho nele Um terninho Um terninho Ele, o senhor Nelson está preocupado como reagem às pessoas pequenas Esse eu na vida Caralho, mano Carlinhos 66 mandou 30 reais Opa, chegou o rico Tamo junto, Carlinhos, é nóis Tamo aí Mas suas palavras, na verdade, são totalmente inofensivas Se pudéssemos ter uns oito como ele Poderíamos vestir todos de castor, certo? E então colocaríamos no lago pra ver se construir uma represa Wilson, não importa o que você diga Ainda estou de pé Não importa como haja Eu passo por cima Você passa por cima Entenderam? Fecha sua maldita boca O senhor Nelson Ele não me atingiu Eu estava só brincando Eu sou uma garota vermelha Parece um moranguinho O moranguinho, entendeu? O moranguinho Achei que o sentimento Eric, posso falar com você só um instante? Por que tanta raiva? Essa é boa, essa é boa Essa é boa demais Está com raza de mim porque acha que vim para mudar sua vida Bem, sim E você acha que eu não tenho o direito de dizer a você como viver? É, acho que sim Viu isso? É preciso falar com as crianças sobre sentimentos Fico olhando O que mais você está sentindo? Bem, estou meio confuso Não entendo por que se tornou uma babá Eu? Porque eu adoro crianças como você Certo, mas Se você adora tanto crianças Por que você não é mãe, hein? Por quê? Eu nunca tive filhos Por que não? Por que não? Simplesmente não aconteceu Você é estéreo, é isso? Não, seria uma desculpa muito conveniente A verdade é que ninguém quis ter filhos com você, não foi? Sempre babá, nunca mãe Deve ser duro Ninguém quer saber essa velha Suas amigas se casando E que enquanto isso Seu útero está se definhando Secando Tornando-se inútil Ele é maldoso, viado Eu gosto disso Eu não acredito como ouça Eric malvado Que monstro poder de gel Isso, libere a raiva Me ataque enquanto pode Mas isso não vai tornar seu ovário mais certo, velho Galera, galera Tenho ótimas notícias Você tem AIDS? Optometrista Você tem AIDS, é foda? Temos o resultado dos testes, Leitãozinho Não me chama de Leitãozinho Você tem o pequeno astigmatismo Que está causando esses problemas O que quer dizer com isso? Isso, Leitãozinho Quer dizer que a sua visão nunca vai melhorar Ok Agora eu vou falar muito sério Ok Se você me chamar de Leitãozinho de novo Eu vou levantar daqui E vou arrancar a porra do seu saco com as minhas mãos Não se preocupe Tenho algo para você que vai fazer com que seus olhos fiquem novos Ok Caralho, velho Virou o Marzo agora, fodeu Só faltava um óculos Viu Só faltava isso Marzo Cartman Foda isso Caralho, sensacional, velho Caralho, que merda Não vou usar isso Os outros vão rir da minha cara, pô Eu sei A coisa mais difícil é fazer as crianças usarem óculos Vou tirar a 5, saindo aqui É por isso que aqui nós usamos um grampeador Ai, que é da porra O dia está feliz O seu cinza está ficando azul Porque eu não sou Ele não é Não é A criança mais pobre O que ele voltou E eu estou feliz Agora eu sou rico Como você caiu Tudo que importa É que ninguém me acha pobre Porque eu não sou Ele não é Não é Isso mesmo A criança mais pobre Caralho Finalmente mandaram bem no vídeo, hein Pô, truque, pô, engenheiro Pô, manda mais Tamo junto